Já lançou do Marquinho, Marquinho, Valdir rebateu, saiu meio gozado ali o Valdir, hein? Já lançou do Marquinho, Edson vai acompanhando, só cerca, deixou o cruzamento, olha a cabeça do Renato, gol! Gol, Renato! 20 minutos, 40 segundos no primeiro tempo, Atlético na frente do Pacaembu, cruzamento foi perfeito do Marquinho. Cabeçada bonita do Renato, colocado o Valdir, ficou olhando, ficou olhando. Descobrando o Jorginho, em dois toques, Edmar, dama, cabeçada, tira embaixo da risca, Chiquinho! O Marcelo tava ali fazendo pressão, e o Chiquinho sendo abraçado pelos companheiros, salvando o Atlético do empate do Corinthians. E vem bola aí, João Paulo, com força, pra Edmar, pra fora! O Edson tá solto, vai pra cima dele, Paulo Roberto, caprichou o Edson, a cabeça da Edmar, passou! João Leite! Ficou a bola livre pro Paulo Roberto, o Renato. Tem o Sérgio Araújo mais pro meio, preferiu o Paulo Roberto, boa jogada! Entrou livre pro cruzamento, caprichou, tocou, a bola passando! E Ailton, amortece pra Valdir Férias, que ataque perigoso do Atlético! É, o falecido Coutinho, esse técnico da seleção brasileira, chamava essa jogada de overlapping, perfeito, Paulo Roberto, Renato. Eduardo, Edson, boa enfiada pra Everton, onde pôde mais sair o João Leite! Olha o Marquinhos, a sobra! Bateu pro gol! Segundo tempo no Pacangu, zero para o Corinthians, um para o Atlético. Renato, tocando pra Marquinhos, levantou, Renato, gol! Gol! Renato, para o Atlético, o segundo do Renato, o segundo do Atlético, 23 minutos, liquida com o Corinthians. O Atlético liquida com as esperanças do Corinthians continuar na Copa União. Agora a torcida do Corinthians, aplaude o time do Atlético, 2 a 0. Agora começa uma correria na arquibancada. Enquanto isso, o Atlético vem aí. Vai chegando, tocada na frente, Marquinhos, Valdir Pérez, apareceu, Chiquinho, saiu com a bola, tocou de calcanhar. Renato, não chegou, Edson, tirou. Já que os torcedores estão querendo invadir, hein? Os policiais estão indo pra lá, os torcedores estão querendo invadir o Pacangu. Torcida do Corinthians ameaça invadir o campo. Mas aí... Torcida do Corinthians ameaça invadir o ano William solder. Falcchi, por exemplo. Na Vale,es! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto